Olha aqui Coisa linda Deixa eu ver se eu pego aqui, tá? Tá, deixa eu ver se eu pego aqui Jaca! Jaca, essa porra aqui é jaca Vem comer meu juiz não, viu? Já tô bom com o tempo de só a porra aqui Fazendo duas melha, ó O cara vai O cara vai pra Seasa Comprar Pega não Deixa eu nem pegar mas não consigo não, tá? Peguei É Olha Então não, bate mais Pega aí, sobe aí, ó Eu fico muito beijo Beijo é verdade Olha que coisa linda, viu aqui, ó Olha aqui Olha Coisa linda Olha aqui, cara Olha aí Como é o nome disso aqui onde tu mora? Manguito Como chama manga? Tem manga espada, manga maranhão, manga rosa Mas isso aqui é manguito Coisa linda Olha aqui, se eu moro mais Com uma laparada de cana aí que fica bom Hum Olha aí É de onde eu não É de onde eu não? É de onde eu não? Tem um gosto de mendigo que vem pra pedir as coisas Pega uma aí, ó Agora eu vou dar um conselho à senhora Que tá namorando com um caboclo aí Antes de casar com ele A senhora pega uma manga e dá a ele Se ele pedir uma faca Pode cascar uma manga pra chupar Nem case Nem case que não serve pra nada Porque o caboclo aqui de casa com uma manga Com uma faca Pra chupar a manga Como é que ele vai casar com a senhora? Que ele não sabe nem dar o talento Olha pra guia Ô Hã Ô Como é que ele vai dar uma lambida Na carteira da senhora Que não sabe nem chupar uma manga Então ele arranjou um namorado Compre uma manga e dê a ele Se ele pedir a faca Olha a cabo na mesma hora Agora se ele rasgar na boca assim Começar a lamber o caroço Case Case que a senhora vai ser a mulher mais Filho do mundo Sem medo de errar Não vai Tô dizendo a senhora